E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar esse item, é um Limited GC com 30 mil cópias Esse item você ganha nesse mapa, o link do mapa tá na descrição Galera, pra ganhar o item, você vai ter que ter, galera, 700, né pessoal, desses pontos aqui Esses pontos, né galera, você ganha pesquisando, né pessoal, o usuário Clicando aqui e utilizando o nome do usuário aqui, exemplo Vou usar aqui a minha outra conta, aí você escreve, né galera, aí a conta, clica em Enter E aí depois de um tempo, pessoal, né, você vai na lista, né, e depois de um tempo, né galera Você vai aparecer aqui, e aí quando você aparecer aqui, né pessoal, aí vai contar um ponto aqui Mas galera, pelo que eu vi, se você pesquisar não vai contar, tem que ser outras pessoas, tá bom? Então, de qualquer maneira, é assim que ganha Na hora que você tiver 700, pesquisa, né galera, que é assim que eu mostrei pra vocês Vocês vão poder vir aqui, né galera, e adquirir o item gratuitamente Como eu já tenho 700 de pesquisa aqui, né galera, eu consigo adquirir o item Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, né galera, meu nome aí Porque pode ser que no futuro tenha mais itens, né pessoal Se vocês quiserem pesquisar, né, o nome aí, é só pesquisar meu nome aí, tá bom galera E assim você pode adquirir o item, quando você tiver 700 de pesquisa aqui Você interage ali, né galera, e vai ganhar o item, como vocês podem ter visto Né galera, muito simples e fácil Mas pode demorar, né pessoal Mas esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui E aí